Qual é a primeira coisa que vem nessa cabeça quando você pensa em ano novo? Bombas! E é isso que a gente vai fazer hoje aqui. Bomba de carbureto e garrafa pet, ou carbeto de cálcio. Tenho aqui algumas garrafas, eu vou catar mais. Tenho aqui uma boa quantidade de carbureto, carbeto de cálcio, que é essa pedra aqui. E aqui nesse volante de fusca eu quebro elas em pedaços para que passem pela boca da garrafa. O procedimento é bem simples. Eu vou deixar todas elas com um pouquinho de carbureto, é bem pouquinho mesmo, só isso aqui. Eu vou deixar todas elas com um pouquinho de carbureto. Depois, na hora, na meia-noite, uma por uma eu encho d'água na hora, fecho a tampa aqui e taco longe. E eu vou encher elas de carbureto agora. Enchi essas cinco garrafas aqui com uma quantidade aqui de carbureto. Acabei com tudo que eu tinha. Então, tá bacana. Tem essas pequenininhas aqui, não sei no que vai dar, não sei nem se não vai fuder com tudo isso aqui, mas beleza, vamos testar. Se elas estourarem, vão estourar bem rápido. Temos essas aí e é isso aí. Quando for meia-noite a gente volta. Dentro de alguns segundos vai começar oficialmente o ano, né? Então já vou preparar aqui. Vamos testar essa. E aí E aí E aí E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha só um pouquinho estourar então O que é o primeiro? Vou ter que pegar mais água para esses biquininhos aqui Mais água Essas aqui não sei se vai rolar não Vou pegar a tampa primeiro né? Não Caralho Olha eu vou longe pra caralho Acabou galera Esse é o último Pode esperar Esse foi massa Parece né? Essa aí foi a pequena comemoração de ano novo aí Uma bombinha caseira É nóis Dá like E aí Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri